Música Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Eu sou a Juliana Arbiato E no vídeo de hoje galera, isso mesmo Nós vamos pra praia de Fusca, com Fusca e foguete Mas não é qualquer praia não Nós vamos pra Balneário Camboriú Aquela Dubai brasileira que é tão conhecida É o nosso sonho ir lá de Fusca Fala aí pro pessoal Verdade, tirar uma foto lá naquela rua Que aparece o Balneário inteiro Meu sonho, tirar uma foto Imagina o foguete lá, muito estilo E como o pessoal está acompanhando A gente está aqui em Curitiba A gente veio aqui pra gravar vários vídeos Eu até ganhei uma Fusconeta E vai ter vários vídeos com ela Mas como nós já estamos aqui Meio caminho andado pra praia Vamos lá no Balneário Camboriú Já rodamos mais de 400km de Fusca até Curitiba Aqui dentro já rodamos mais uns 100km Agora até a praia acho que vai dar mais uns 220km E vamos pra lá E é isso aí Vou mostrar pro pessoal Agora é 7 horas da manhã E a gente está aqui na cobertura do hotel Como eu mostrei pra vocês já no vídeo A piscina é aqui na cobertura galera Gustavo não está aí né Gu? E aí Gu, ansioso pra nós ir pra praia? Ansioso hein Júlio Nosso sonho Chegar lá de Fuscão Calazana hein Verdade hein Nossa, eu nem estou acreditando Pra falar a verdade Que a gente vai Porque tanto que a gente já falou Dessa viagem né Gu E vai ser lá de casa Até lá em Balneário Camboriú Mais ou menos uns 680km Quase 700km né Júlio E daí nós vamos lá E depois na hora de vir embora Nós vamos vir direto com o Fuscão 700km hein Vamos gravar tudo pessoal Opa vamos Será que o foguete aguenta? O foguete dá bala hein Eu acho que aguenta E o Fuscão é bala na pista né Gu Olha os prédios Galera como eu já mostrei pra vocês no outro vídeo Então agora estamos nos despedindo daqui De Curitiba hein Então fala um tchau pro Curitiba aí Gu Vamos pegar o calorzão lá de 40 graus É isso porque aqui em Curitiba tá frio né gente Nossa agora é 7 horas da manhã Deve estar uns 8 graus aqui gente Ah na praia deve estar um calorzão né É nossa essa piscina aqui do hotel Nossa nem pulou nela né Então pobre assim mesmo Vem na piscina Tudo no frio né Gu Mas vamos lá Vamos lá curtir Vamos pegar o foguete E partiu pegar a estrada né Gu Partiu Bora Bora Aí galera então Bora ó o Fuscão tá aí ó No estacionamento aqui E bora né Pra praia ó O sal vai tirar ele ali Vou mostrar pra vocês hein Nossa foguetão Caos aqui hein Ó Vem foguetão Saiu da jaula o monstro hein Tchau hotel Então é isso aí galera Bora pegar a estrada aí Com foguete Então partiu Balneário Camboriú hein Aê galera Galera o Fuscão virou 15 mil quilômetros rodada hein Tá chegando Aí sim Tá ficando um pouco mais rodada agora É ó E bora Não é que dá Bora Aí pessoal chegando aqui no pedágio ó E aqui chegando em Santa Catarina ó É mais barato o pedágio ó Olha que barato é 4 e 10 ó E lá pro Paraná é tudo 12 né 15 nessa faixa E aqui é mais um conto né Gustavo Gustavo tá na pilota do Fuscão aí né Gu Vamos pagar o pedágio aí né gente Isso ó 4 e 10 aqui ó E bora de Fuscão hein Esse casinho aí meu ultrapassando Ó aquele ali é da roça hein Ó Nossa Igual a nós Canta barra hein Gu Olha o sol Gil Ó Aí sim Ó Só logo saiu agora Aqui já tá 40 graus né Nossa Aê ó Só porque nós tá indo pra praia Abrir o sol Como que Deus é bom hein Vamo que barra Vamo que barra Aí galera E o Gustavo que tá no comando aí no Fuscão Do Fobete né Gu Vambora Isso aí ó E Tamo aí Fuscão é nave na pista hein Vai embora Aqueles rodovias tudo 110 né Gu Que tão dá pra andar bem Verdade Mas retorna né Gu É Igual falei pro pessoal Pedágio mais barato né 4 e 10 a gente pagou Mas bom né Já ajuda Beleza isso aí ó Tamo indo ó O pai e a mãe tão aí atrás ó E partiu Partiu pra aí hein Uhul Uhul Ó o foguetão Na subida Em quarta Vai que vai ó Semzinha Aí galera Uns morros pra lá ó E Bora Tá faltando 160 quilômetros Pra nós chegar em Balneário Ó Ó lá ó Essa aqui é A nossa amiga aqui Que fala pra onde nós deve ir né Gu Tá dando um reflexo aí ó E Então Vamos que vamos Ó o caminhãozão ali na frente Carretona né Gu É Ó galera Parando aqui Pra Ver se o Fusca furou o pneu Que fez um Um barulho A gente vai Vai descer pra ver agora Parando aqui na PRF ó Né Gu Isso aí né Vixe galera Olha isso Baixou total hein Nossa Gustavo E aí O pneu Júlio Aí é um perrengue na Na viagem Perrengue Foguete Partiu trocar o pneuzão No Fusca aí Partiu hein Não vou falar nós não É Vamos chegar lá em Balneário Ainda Opa Vamos sim ó Nós estamos aqui na Nós estamos aqui na PRF ó Polícia Rodoviária Federal E Aí o Gustavo tá tirando o macaco aí pra Trocar o pneu ó Vai tá uma barulheira aqui ó Que é caminhão passando toda hora Paramos aqui né E Você troca aí o pneu ou quer que eu já troco aí Eu sei trocar hein Gu Vou ajudar Você vai trocar o pneu Beleza O pessoal já viu tem vídeo aí no canal Que eu troquei o pneu do Fuscão né Gu E aquela vez que furou o pneu comigo Foi esse mesmo pneu né Gu Foi mesmo né Esse mesmo pneu ó E agora furou de novo ó Já teve pegado alguma coisinha Algum arame que solta aí Descaminhão né É Na hora já fez assim É então Mas acho que nós já tava bem aqui na frente Nós já parou né Mas aí ó O step dele aí ó Step original 86 galera Olha aí Do mês 10 Do ano de 86 hein Foi quando o Fusca foi tirado zero hein Nossa Perdeu o pneu será? Olha o furo que fez gente Mas por que que será que bateu em alguma coisa Gu Pegado em alguma coisa né Gu Aham Olha lá galera Da outra vez foi só um furinho né Gu Acho que um remendo ali Eu acho que arruma ali Aham Aí pessoal Então colocando o step aí ó Vamos ver né Gu Se vai ser diferente Rodar com um pneu Diferente né Gu Então nos próximos postos aí Arrumar né É então Aham Se arrumar o que que faz né É Aí ó Tá falando pro pessoal Gu Que esse step aí é o original né É Olha lá a data dele né Olha lá Verdade Aham Esse é a relíquia hein Gu Aí ó As carretonas Só bem hein Nós aqui no perrengue ó Gente Step colocado ali Mas Temos um problema hein O pneu tirado ali Que foi Que tá furado Não cabe no lugar do step ali ó Então a gente teve que tirar a mala grande Que fica ali na frente E colocar o pneu ali E a mala grande que a gente trouxe Vai ter que levar lá dentro Junto com o passageiro Como que não vai fazer isso? Vou mostrar pra vocês Aí pessoal Então ó O step Não O step foi colocado lá Como eu disse pra vocês O pneu que tava Não cabe no lugar do step né Então A mala grande ó A mala grande que tá aqui Vamos tentar levar Aqui dentro no fuscão hein Será que vai dar certo? Aí pessoal A malona aí ó Ficou aqui Vai ficar aqui no banco ó Meio apertado Pai e a mãe Mas vamos Vamos ter que ir assim Até achar uma borracharia aí Nego Aí ó Step Rodando Bora hein Bora rodar a estrada Aí pessoal Então Na estrada de novo Aqui Com Dessa vez agora Ah é Mas tá fechada Entra aqui ó Entra aqui ó Entra ali ó Galera A gente viu uma borracharia Ali A gente entrou na estrada aqui Estamos tentando achar a borracharia Nego Mas Então Estamos rodando aí com o step Nego É Acho que não vai sair lá não Estamos meio perdidos aqui Faça um retorno Aí ó A nossa amiga aqui Tá mandando Faz um retorno aqui Vixe não é aqui não Vamos voltar A estrada aí Pra ver se Na verdade é ali em cima Só que eu passei a borracharia Eu pensei que a estrada É 400 metros Vire a direita Na BG 7,5 Aí ó Então Bora voltar lá Que daí nós Sobe um pouquinho E vai na borracharia Nego Vamos ver se tá aberto Também Que agora é cedo Aí a chama A borracharia É aqui ó A gente fez uma voltinha ali Entramos aí ó Borracharia Aí ó Até o doguinho tá Apreciando o fuscão aí Na borracharia Nego Aí pessoal Então Tirou ali ó Vamos ver o que o borracheiro fala aí Ih gente Deu ruim O borracheiro Ele falou que Não tem como arrumar ali Aquele pneu Ele não tem nenhum parecido Aqui também Pra pôr no fusca Nós vamos ter que ir rodando Com o step E ir até a cidade mais próxima Aí pra ver se Faz uma vulcanização Ou A gente compra outro pneu Vamos ver o que a gente faz Mas O fuscão tá aí ó E Bora rodando aí A cidade mais próxima Que é Garuva Daqui uns 30, 40 quilômetros E Vamos aí Rodando com o fuscão Com o step dele Tá aí ó Bom Não é possível né Tomara que dê certo Tomara que o step aguente aí Bora Pra cidade mais próxima Aí galera Chegando A mais um pedágio aí Ó Esse também O preço é 4,10 Aí tá bom né Gu É bom hein gente Mais barato É Rai Lucona aí na frente E Bora Saindo do pedágio aqui Olha o tanto de moto Ó galera Isso aqui que é uma área de escape né Eu nunca tinha visto uma Aqui né Pro caminhão Ou a carreta Que não consegui frear Daí é a área Que ela pode Escapar ali pra Pra frear né Gu Daí eu seguro ali ela né E nós Tamo aqui rodando com o Fuscão O step dele ali É com o step né É Agora não pode furar outro pneu hein Senão nós tá no bico hein Verdade Isso Tamo indo rumo A cidade mais próxima aí Pra ver se resolve isso A cidade mais próxima É Garuva né É eu falei pro pessoal Ó E ó Os morros que tem aí Ó Bonito ó Então bora lá Nossa gente Os motoqueiros Estão chegando aqui hein Então pessoal Chegamos aqui na cidade de Garuva Já achamos um autocenter Aqui ó E parece que tem pneu ali Do Fusc Então Então vamos lá ver né Já achamos pneu novo aí Pneu novo aí galera Então bora lá ver Mostrar pra vocês aí Aí pessoal Ó Os pneus aí ó Vamos comprar um papo no Fuscão aí ó Pessoal A gente tava comparando os pneus aí ó Tem aquelas opções né Mas esse aqui é o Mais próximo aqui Essas bordas são São iguais né Garuva É isso aí ó E Então vamos levar esse aqui ó Um pneuzão novo Pro foguete aí ó Zero Aí pessoal Então esse é o pneu novo aí Que nós compramos né Gustavo E ali então Então já tá Vai trocar aí Pra nós Continuar rodando com o Fuscão aí ó Então bora Aí ó Pneuzinho novinho Aí sim Aí pessoal Então Já Colocou o pneu novo ali E agora vai Trocar aí no Fusco Já balanceou lá ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Quer ver? Ó Pneuzão bonito Novinho ó Já tá na roda do foguete aí ó E agora Só colocar no Fuscão hein Aqui na cidade de Garuva Aí pessoal então Já trocou o pneu Tudo certinho Agora só seguir viagem Rumo a balneária aí hein Vamos que vamos Aí pessoal Então a roda já tá até Alinhadinha ali no Fusca Nós estamos aqui ó O pessoal da loja aqui Até gravou uns stories com a gente Vai sair lá no No Instagram Eu repostar lá Aqui no Auto Center Avenida Verdade ó Pessoal aqui Muita gente boa Aqui na cidade de Garuva né Garuva E conhecemos Garuva aí também Isso ó Então tamo aí com o Fuscão E agora Tudo certo Já arrumamos as malas ali na Na frente A malona ela já tá no seu devido lugar Ali né Agora sim E agora Isso bora Partiu o praia de novo Isso bora seguir viagem aí Pra Balneário Camboriú Vamos que bora Tomara que não aconteça mais nada Verdade Então bora lá hein Partiu Partiu Aê galera então Seguindo de viagem aqui ó Já partiu E o Fuscão tá de volta Bora Todos os pneus bons Agora sim Agora sim hein Olha lá ó Já tamo esses quilômetros aí ó Perto de Florianópolis aí E é tudo aventura né Júlio É isso aí ó É ó Toda a história né Verdade Fuscão aí Fuscão vai que vai E aqui no GPS Tá marcando 129 km Pra gente chegar lá em Balneário Camboriú Né Gu Isso aí Aí ó Então é isso aí Ó o do morrão lá pro lado Ó Olha aí gente Que tamanho né Montanha E é isso aí Vamos que vamos Música Música Aí ó Mais chegamos em Chegamos em mais um pedágio Ó a filona Que o povão tá tudo descendo Tá pra aí hein Tá hein Vai tá bombando Vai hein E Só nós aí com o fusquinho Isso aí né É isso que é carrozão De carro antigo Aí vai carrozando Todo mundo olha Agora que esses carros novos aí Não tem graça né Só tem um fusquinho aqui no meio Desse carrão tudo novo hein Verdade Qual o zona aí Ó o caminhãozão 1620 Igual que eu dirigi Ó galera Esse aí é dos nossos hein Tá levando um cavalo Lá pra praia hein Ó Aí sim meu E nóis de Fusca Aê galera Chegando aqui em Nova York Ó a Estátua da Liberdade Ó Xã E o foguete tá em Nova York Aê galera Tamo quase lá Faltando 40 quilômetros De chegar em Balneário Ó Olha aqui ó Aqui tem um dinossaurão Beth Carreiro Word Ó É ali na frente A entrada O desvio que pega pra ir lá né Gu Isso aí Vambora né Bora Chegar lá em Balneário Tá quase né Gu Tá quase Pneuzão novo Agora é só rodar É mesmo Tá quase ó É O toqueiro ali na frente Meio dançando Tá meio tremendo Lá ó Vambora pessoal Ó E Tamo indo hein Tamo beirando o mar já ó Pra lá já é Já é mar né Gu Só que não dá pra ver daqui Vai bora Ó Ó galera Quanto barco ali ó Nossa Ó Ó Ó o barcão navio aí ó Tamo chegando 20 km Ae galera Estamos em Balneário Camboriú Ó o tanto de prédio Aqui já ó Tamo indo em direção Ao mar Já é ali na frente Já vamos pegar a avenida ali ó Chegamos ó Vamos ver se dá um zoom Dá pra vocês ver o mar Aqui ó Ó E o foguete Causando hein Chegou causando hein Gu Chegou causando hein Gu Aí pessoal ó Chegamos aqui ó O mar lá ó Ó Já aqui ó Na avenida Atlântica galera ó Ih nossa Só carrão aqui hein ó E o Fuscão tá na área Gustavo Uhul Ó o mar gente Uhul Nossa Foguete bem na praia Gustavo Trouxe meio que conhecer o mar aí É claro Ó os prédio lá galera ó Nossa Tamo aqui ó Na avenida Atlântida Né Atlântica Atlântica né Gu É isso aí Avenida famosa Avenida Atlântica É ó Olha aí gente Balneário É aqui hein Ó o Gustavo Fusquinha Gente Ó galera ó Ó os barcos aí já Ó a praia Nossa Que Era um sonho passar aqui nessa avenida hein Gu Só E Fuscão ainda hein Agora vamos rumo lá ó Ó a matinha da avenida Ó onde tira foto lá né gente Que aparece com a nave inteira Verdade Vamos lá no mirante lá hein Isso aí Que né Lá é o lugar top hein Ó a praia Ó gente Deu sol Tá mó calor De verdade Tá calor E deu banho Hoje nós vamos até Na praia né Gu Vamos na praia hein Aí sim Aí pessoal ó Nossa ó BMW ali ó Chama Foguetão Chama Chama ele no rástico Aí galera ó Então BMW conversível ali Top hein Bem que dizem que aqui em Balneário Tem um monte de Carrão né Gu É Tem mesmo Ó o foguete aí Gu Ó Na área Ó Ó Bem Aí gente Então ó Hoje deu praia hein Nem parece que tava tão frio assim Tão frio em Curitiba né Gu Ó os prédios Olha os prédios Ó lá no final É a roda gigante Eu vou ver se eu dou um zoom pra vocês verem Deixa eu ver Ó lá ó Tá vendo A roda gigante aqui ó Ó Nossa Todo mundo fica olhando o fusca passando Gu O que que será que eles pensam É o fusca caldo né Eles pensam assim ó Fuscão hein Fuscão top hein Diferente né Aham Quero ver fusca aqui né Gu Sei lá pessoal Nossa tem bastante gente aqui hein É que o que que é gente né Então Ó Ó Tão mexendo ali com umas máquinas parece ó É isso aí ó Avenidona Top demais O marzão aí ó Dá que dá Ó Olha o foguete aí causando hein Causa hein Que esse barulho dele aqui Chama Ó os prédios Ó Nossa Nossa Tamanho Júlia Nossa Ó o tamanho da roda gigante gente Aí ó Nossa Olha quanto prédio pra lá Nossa Ó Avenidona lá Que a gente acabou de passar E ó a roda gigante ó Desmatando aí E o foguete desfilando aqui hein Gu Sei né gente Ó E ó a famosa rua lá hein Ó Ó meu Bora tirar uma foto aí hein Ó Meu filhinho Olha aqui mesmo hein Gu Aqui mesmo hein Chegou Só de realizar aqui com o Fuscão Ó Ó o barulho lá É aqui Gil Acho que é aqui Gu Ó Aí galera Chegamos aqui ó Já estacionamos o Fuscão aqui ó Depois de Mais de 600km de distância Tamo aqui ó Com o Fuscão né Gu Chegamos hein Júlia Foi longe Mas chegamos Lá de Rio Bom até aqui Quanto quilômetros mais ou menos Quase 700 né Júlia Nossa Se o Fuscão aguentou hein Ó foguete tá na área Balneário Camboriú Nossa Ó Ó Ó a pose do foguete Agora nós vamos até Curitiba Parou agora pra ir embora daqui Diretão né Júlia Isso pra ir embora nós vamos direto ó Mas ó ó a pose do foguete Gu Mostra aí pro pessoal ó Balneário de fundo lá ó Roda gigante Nossa top demais A foto que a gente tirou aqui ó Vai tá lá no meu Instagram Que é esse daqui que tá aparecendo Já segue lá pra ver ó Mas nossa foi top a viagem E podemos dizer que sonho realizado né Gu Era um sonho vir aqui de verdade Indo de Fuscão hein Fuscão aí pra praia né Júlia Aí sim Nossa Muito massa gente ó Então é isso Sonho realizado e viagem concluída né Gu Só Nossa muito massa Muitos aí com foguete né Opa com certeza Aí ó Nossa Ó galera e ó o tamanho da roda gigante lá hein Nossa Olha a altura Será que nós vai lá e dá coragem? Então né ó Várias pessoas tirando foto aí né Verdade E nós com foguetão aí ó O carro deles lá Verdade Nós com foguete aí hein Tá na área aí né Gu Tá na área Chegamos Júlia Verdade ó Agora vamos causar de foguete aí em Balneário hein Júlia Vamos hein É isso aí Aí sim Aí galera Então tamo descendo aqui ó Já tiramos o Fuscão dali né Chegou um guardinho ali Meio embaçando Nossa Já tiramos as fotos ali né Verdade Já deu certo ali ó Já deu certo E ó a beleza de Balneário aqui galera Nem sabia que Guardinho embaçava de Tirar foto ali Eu pensava que era Um mirante aqui Tranca a rua né Mas ele deixou o pessoal tirar foto ali Não pode ficar trancando muito tempo né É então Mas deu certo já ó Olha os prédios gente Ó a rodana gigante E é isso aí Tamo na área em Balneário Camboriú Tamo é gente Então é isso aí galera ó Já estacionamos o Fuscão aqui ó No estacionamento aqui Agora vamos curtir um pouquinho a praia ali né Gu Não é pessoal que ia estar frio Porque lá em Curitiba tá um frio né Então rapaz Vamos curtir a praia aí Que acho que tá dando uns 25, 28 graus aí né Então é isso aí Então é isso Viemos de Fusca pra praia hein Nossa galera Já deixa o like aí se você gostou Se inscreve aí no canal Pra não perder os próximos vídeos A gente aqui em Balneário E é isso aí Esse foi o vídeo de hoje aí Espero que vocês tenham gostado Segue a gente nas redes sociais Que a gente vai estar postando bastante story lá também né Gu E as fotos top Fuscão vem que vem Fuscão vem que vem 100, 110, vem embora hein Vixe é mesmo Fuscão veio bala hein Fuscão nossa Top demais Sem palavras E a Balneário é um trânsito né Júlio Nossa eu fiquei impressionada Nossa a gente passou na moditrada Da Avenida Atlântica Pra dar o retorno ali Nossa ficou quase uma hora Pra gente estacionar o Fuscão aqui né Júlio É porque acho que hoje é fim de semana É sábado hoje gente Então nossa Mas tá certo galera Esse foi o vídeo de hoje É isso aí Tamo junto Muito valeu por acompanhar até aqui Valeu É nóis e fui Tchau 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 Tchau